Você está montando demais. 3, 2, 1, olhos abertos! Não sei. Não, eu que não sei. A gente estava fazendo show, show de hipnose, cômica, e você começou a dançar. Não é de dança, é show de hipnose. É, isso é verdade. Não, é de dança. É show de dança. Se ela dança, eu danço. Não, você atrapalha o seu nome mesmo qualquer? Ai, eu... Ai, eu, você atrapalhou o show. Você atrapalhou o show. Não, mas eu comprei o ingresso para participar. Do show de dança? Sim. Quem falou para você? Minha noiva. Show de dança. Não, mas eu tirei já todos. Senta aqui. Atrapalha, esse show é de hipnose, tá? Tá. Obrigado, Gordião. Esse show a gente faz várias vezes. Mas as pessoas às vezes começam a dançar e atrapalham um pouco o show. E ela não... Uh! 3, 2, 1, olhos abertos. Que? Não, atrapalhou de novo. É a segunda vez. Oi, Kendra. Não, atrapalhou o quê? Minha apresentação. É o show. Olha lá, atrapalhou. É o meu show. É o meu show. Não é o seu show. Lógico que é. Prova. Prova que é. É discordo de tudo. É o seu dele. Então... Aí, ó. E essa plateia aí. Eu tô em pé. Não, então... Não, vai de castigo ali, ó. Aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. Ô, Jorge, é a segunda vez. Ô, Jorge. Não é Jorge, meu. Falei que não é Jorge. Ah, tá. Ah, não acredito. Ah, meu Deus. 3, 2, 1. Olhos abertos. Não sei. Hã? Meu nome, você não sabe? Não. André, e o seu? Aí, ó. Aí, ó. Tá atrapalhando de novo o show. Não, mas acabei de começar aqui, meu. Senta aqui, vai. Senta aí, vai. Não, não. O banquinho dele... Ah, saiu. É, melhor. Senta aí. Melhor, né? Pronto. Todas as vezes que vocês voltarem nesse show, vocês vão ver algo totalmente diferente. As pessoas são diferentes. As reações são diferentes. E vocês verão, cada show nós tratamos como um show totalmente diferente. Não, né? 3, 2, 1. Olhos abertos. Começou a dançar de novo. Seu nome? Aí, ó. E o seu? Aí, ó. Aí, ó. Dançando com aí, ó. Eu não sabia o nome dele. O que que é? Eu não sabia o nome dele. Não sabia? É, aí. Você veio com quem aí, ó? Com a minha noiva. A noiva, né? Tá bom. Senta aí. É complicado, né? É difícil, né? Faz parte, né? Show, né? É o show. Eu falei. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá. De novo, Jorge? É... Meu nome não é Jorge. Porra. É a EuU. Desculpa, esqueci. É muita gente pra gravar. Tá certo isso, né? O meu nome. O seu nome, né? Mas dançar no show de novo, né? Não sei. Tá certo isso? Vou te sentar. É, segunda vez já, velho. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.